O cara parou o balbinho lá O balbinho Será por que? Quero dinheiro Quero dinheiro Vou mostrar um pouquinho De como que a vegetação aqui E por que Que pra chegar em Jericoacoara Não pode ser asfaltado E tem essa estrada de chão E é muito movimentada Mas muito mesmo E aí você vai conhecer tudo isso aqui no nosso canal Tá bom? Então segura que você vai ver muita coisa Olha só rapaziada Aqui tá baixando o pneu É obrigatório Gente que não é da cidade Que não transita aqui Tem que ter uma calibragem Tem um de 17 livres Aqui nesse livro Que vai ficar o pneu Pra poder a gente passar Porque vai ter muita dúnia Muita areia Então assim A gente foi preparado Pra poder calibrar os pneus aqui Pra poder passar Aqui é cheio de normas Vamos ver a política Vamos te mostrar como que é essa política de acesso De transitar aqui em Jericoacoara É um negócio que já tá me chamando muita atenção E vou fazer esse vídeo somente sobre políticas Como que é feito pra chegar até Jericoacoara E a preservação desse parque E o que que é feito pra preservar E por que tudo isso, né? Então, como vocês vêem Todo mundo passa Mas nós estamos parados E vamos fazer a calibragem dos pneus Não temos uma pergunta Trata que não temos O que foi que é feito? Isso é lindo É muito louco Portanto, é um negócio É muito louco É muito ruim É muito louco É muito louco É muito louco Olha que experiência incrível, a gente está indo agindo em Paquaria, paramos aqui, já encontramos isso aqui, para pra apreciar essa natureza, algo espetáculo mesmo assim, algo diferente viu. Cara, Brasil é Brasil, só tem que valorizar, porque isso aqui é na terra, a terra não é maravilhosa, maravilhosa aqui gente. Aqui a gente está chegando na entrada de Jericoacoalha, estamos na fila aqui para poder, o processo de ter que passar toda a documentação de quem está entrando aqui para poder ir para as pousadas. E o processo é isso, você sai lá de Jijoca, o caminho de muita areia que você passa por as dunas, uma lagoa linda que a gente passou ali atrás, toda preservada, é um parque nacional aqui do Jericoacoalha. E agora a gente está seguindo aqui junto, a pousada com a pousada, para vocês poderem ver. E é isso aí galera, a gente está nessa pegada aqui, com o que não é escrito, com a nossa moral, e vamos ver o que que acontece aqui em Jericoacoalha. A gente vai mostrar também como que ela entra, alguns pontos turísticos da cidade e vamos ver que tipo de documentação também é essa, tá bom? Gente, só para vocês não terem ideia, a gente vai pagar 80 reais, estamos em 4 aqui para entrar aí, sabe? Pesado, engenharia é pesada, nem chegamos a entrar e já pagamos 80. 80, só para passar no portal, tá certo, só para você poder ir até a cidade, até o bairro de Jericoacoalha, ou seja, a vila de Jericoacoalha. O que é isso? Aqui deu 150 e eu mandava pagar as duas, vai ficar 100 e vai ficar 90 para você. Eu te dei 100 reais. É, paguei 80 ali. Paguei 80 lá? Vou pagar quanto aqui, 30 uma pessoa. É, alta temporada. Alta temporada não, mas aqui é extorsão mesmo, pelo amor de Deus. que que é isso cara acabei de pagar 80 para estacionar um carro agora vou pagar mais 30 reais por pessoa eu tô em quatro pessoas só minha família aqui gente vai parar é assim cara outro paga para mim tudo isso que eu tô tudo que vai passear aqui terra brasileira e é top é lindo é mas é caro vamos lá vamos lá pagar mais 120 reais aqui segura aí meu irmão falta quanto ainda não 90 reais 90 não é moça agora o nosso isso não tem como aqui você pegou o papelzinho lá porque precisa desse papel não ele vai me dar o papel ele vai dar o papel é o que eu acho que nem na primeira desse dinheiro mas me devolve o dinheiro aí passa esse cartão por favor nem dinheiro tem mais é crédito pode deixar gravando eu acho e quando você vai no carro é mais em conta ou não quando você aluga o carro carro de passeio já paga lá para ele ele vai dar o papel né vai imprimir o papel você pega ela ela pegou o papel não é cara esse que é pesado é rapaz mas jiriquacuara só em vinho já é bom demais mas é importante saber que aqui eles conseguem criar um sistema para estorque mesmo para arrancar e aí e aí e aí você faz a pergunta mas é obrigado você realmente não é obrigado a questão aqui a gente isso aqui é brasil a gente pelo menos tem tem nenhum prazer de conhecer o brasil quando vai conhecer a cara desse jeito o que eu vou passar aqui em duas caminhonetes cada um custa 300 mil olha aqui não sei que deve aqui o brasil ele com a cara conhecer que o brasil é lindos vem para cá conhecer para tu ver vai ser estorquido até tua alma até a terceira geração tua vai ser estorquido aqui viu não vai pensar que eu tô falando besteira não então vem aqui vem aqui para tu ver se eu tô falando besteira o esquema que é milionário e arrecadação aqui é fortíssimo aí vem um pobre igual eu para cá aí se lasca aqui ó paga caro para ver aqui aí ó só um milionário aí ó eu vou até de a pé com a caixa com a caixa aqui no no ovo hoje é fácil não viu não é fácil não pense que é fácil que não é o esquema que é forte forte até você estacionar o carro aqui é 80 conto viu pensa que é barato vai pensando e aqui gente nós estamos em cima do carro pois pode pegar porque ele vai ter que sair de ré porque o carro foi estacionado e o carro estava mal estacionado ali da frente então você pega só o número das coisadas e já sai viu aqui a gente está parado o ponto de sair só para deixar registrado a gente tem quase duas horas sempre sem exagero quase duas horas parado para poder entrar aqui em Bírio e Caguai só para você quem quer então nós estacionamos o carro ali agora né depois de pagar oitenta reais para pagar mais trinta reais por pessoa para poder entrar em Jeripacoaio a gente ficou no afil esperando aí o atendimento de quase duas horas para poder ser atendido e para poder estacionar e agora está sendo feito esse translado daqui até a pousada que a gente vai estar então gente aqui é a seguinte pergunta que não quer calar se é proibida a entrada de carro então gente aqui é a seguinte pergunta que não quer calar se é proibida a entrada de carro de gente particular que eu até entendo porque não viria e ficaria um fluxo muito grande aqui dentro da do da vila né agora se é para a questão de meio ambiente porque que existe tanta cooperativa aqui dentro tanto carro aqui dentro de cooperativa aí vem a resposta para poder atender bem quem vem para cá o turismo mas na verdade a gente percebe que o esquema de arrecadação que é muito forte entendeu então é muito lotado de carro é muito perigoso porque você pode ser atropelado aqui por carro moto caminhonete caminhão assim quadricípulo e a gente faz aquela velha pergunta parece que é proibido tem que pagar para deixar lá estacionamento e tudo se não pode entrar pelo menos poderia ser gratuito estacionamento você paga para entrar você paga para deixar o carro a quantidade de transporte que tem aqui dentro irmão tem muita coisa estranha mas segue aí vai ver muita coisa vou fazer um vídeo de alta crítica em relação a gelico aquário a gente também tem obviamente toda vai mostrar tudo que é bonito aqui que realmente é lindo mas tem muita coisa que é estranho questão de arrecadação aqui é muito alta espero que você goste desse conteúdo desse vídeo se puder compartilhar fazer o comentário deixar sugestão eu agradeço demais detalhe se não é escrito por gentileza se inscreva em nosso canal dá essa moral para a gente e eu te garanto nós vamos mostrar muita coisa interessante nesse Brasil então até a próxima eu te vejo lá no canal abenão para a próxima Obrigado.